Me cansei de esperar, me cansei de saber Que você não gosta mais de mim Já tentei mudar, já tentei ser feliz Agora chegamos ao fim linda Foi linda, tão linda a nossa história Travo na memória pra dizer linda Foi linda, tão linda a nossa história Travo na memória pra dizer Abre essa latinha que agora eu quero ver Vem falar de saideira, vou reviver a minha vida Vou reviver a minha vida Abre essa latinha que agora eu quero ver Vem falar de saideira, vou reviver a minha vida Vou reviver a minha vida Abrir uma latinha de cerveja é da disposição Vou animar meu fígado, já que meu coração está desanimado com tanta desilusão Vou sair dessa fossa, subir desse porão Eu vou pro pagode pra beber e conhecer alguém Quanto mais lata eu abro, mais eu me sinto bem Eu vou beber pra ficar ruim, é isso que eu quero Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio Abre essa latinha que agora eu quero ver Vem falar de saideira, vou reviver a minha vida Abre essa latinha que agora eu quero ver Vem falar de saideira, vou reviver a minha vida Vou reviver a minha vida Abre essa latinha que agora eu quero Vem falar de saideira, vou reviver a minha vida Correndo em frente a minha vida Agora quero ver, se há ninguém falar Correndo em frente a minha vida Me cansei de esperar, me cansei de saber Que você não gosta, não gosta mais de mim Já tentei mudar, já tentei ser feliz Agora chegamos ao fim Agora chegamos ao fim Chegamos ao fim Chegamos ao fim